Item 7, processo R8.500, Rt.1.63, 2015, Rt.1. Avaliação da apuração pelo ONS da parcela de ineficiência por sobrecontratações dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados por distribuidoras no período de 2011 a 2014. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informe que há pedido de sustentação rural. A resolução normativa 399-2010 regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário nas formas de cálculo de encargo correspondente e estabeleceu, entre outros, os critérios para a apuração de eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão pelo ONS. Posteriormente, a referida resolução foi aprimorada e revogada pela resolução normativa 666-15, que não afasta a sua relevância e aplicação contra a apuração dos fatos acontecidos na sua vigência. E a aprovação da eficiência da contratação da RCA pelo cálculo da diferença entre o MUST contratado e a demanda máxima medida no horário de contratação, fora e ponto e fora de ponto, e por ponto de conexão para as distribuidoras, consumidores e centrais de geração com acesso à rede básica. Especificamente para a conexão das distribuidoras do sistema de transmissão, o artigo 16 da resolução 399 estabeleceu a avaliação da eficiência de contratação do uso do sistema de transmissão por meio de duas parcelas. A primeira, uma parcela de ineficiência e ultrapassagem a PIL e a parcela de ineficiência por sobrecontratação, o PIS. E no período de 20 de junho de 2013 a 12 de junho de 2015, o ONS encaminhou os resultados das apurações do PIS da demanda referente ao ano de 2011 a 2014. E ao longo desse período das apurações, alguns casos de reconsideração dos apontamentos foram encaminhados à SRT, pela distribuidora Eletro, CEMIG e SEB. Em síntese, a Eletro solicitou a não aplicação da parcela de ineficiência do MUST em vários pontos de conexão no litoral paulista, referente ao ano civil de 2011. 2. A CEMIGD solicitou a não aplicação do PIS do MUST no ponto de conexão de Varza de Palma, em 3.8, referente ao ano civil de 2014. E a SEBD solicitou a não aplicação do PIS do MUST nos pontos de conexão de Samambá e Brasília em geral, referente ao ano civil de 2014. E por meio de nota técnica nº 58, a SRT avaliou as informações prestadas ao INS relativas à parcela de ineficiência por sobrecontratação dos MUST contratados por distribuidora no período de 2011 a 2014. E concluiu que Os procedimentos adotados à aplicação pelo INS para a apuração dos valores referentes à parcela de ineficiência por sobrecontratação permitiram a avaliação da eficiência da contratação no período de 2011 a 2014, sendo dada a oportunidade de manifestação aos agentes para a revisão dos eventos. Entretanto, houve atraso na apuração do PIS por dificuldade de implantação do regulamento por parte do INS. E os valores ainda não foram cobrados. Dado entendimento do INS acerca do parágrafo 7 do artigo 16 da resolução 399, e que tais montantes deveriam ser informados primeiramente a ANEL para a deliberação de sua cobrança. O pleito da Eletro, diz público, de sobrecontratação nos pontos de conexão no litoral Paulista Milhões, pode ser aceito, dada a sua excepcionalidade no caso apresentado. Quanto ao pleito da SEB, diz, diz público, de sobrecontratação também nos pontos de Samambá e 3 de 8 de Brasília em geral, 33 KV em 14, pode ser aceito, dado o posicionamento de parecer técnico do INS e aprimoramento da regra no disposto da resolução 666 de 15. Quanto ao pleito da Semig, diz público, de sobrecontratação no ponto de conexão de Varza de Palma, 3 de 2014, não deve ser aceito, uma vez que o caso apresentado faz parte do gerenciamento da demanda da distribuidora de contratação do MUST. E o INS deverá realizar a cobrança dos valores dos PIS conforme dispôs na tabela 7. E, além disso, os valores pagos pela distribuidora a partir de parcela de ineficiência não devem ser repassados as tarifas dos usuários, conforme dispôs o parágrafo 10 do artigo 16 da resolução 399. E, em 5 de 10 de 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. Em 3 de 12 de 15, a Semig encaminhou correspondência por meio da qual teceu comentários sobre a nota técnica da SRT, ao tempo em que solicitou a reanálise de suas considerações que não sejam penalizadas por sobrecontratação no ponto de conexão da Varza de Palma. E também, por meio de mensagem eletrônica, a Eletro questionou os pleitos que não foram aceitos, foram apreciados pela SRT referida na nota técnica. Nesse ponto é importante ressaltar, por conta dessas duas correspondências, eu retirei da análise, então, nesse voto aqui não vai ser tratado o caso da Semig nem o da Eletro. Ele vai ser reanalisado pela empresa e, posteriormente, será tratado apenas outras que não têm nenhum pleito. Então, é o relatório. Bom, a pedido de sustentação oral, tanto da Semig quanto da Eletro. Então, eu inicio convidando o doutor Elcimar Nogueira da Silva. Está esclarecido pelo relator que tanto o caso da Semig como da Eletro não vai ser deliberado do processo que está na pauta. Ele será reanalisado em função da manifestação e, oportunamente, voltará à pauta. Além, nesse sentido, é que eu indago se ainda permanece o interesse de fazer a sustentação oral, porque os dois casos serão tratados oportunamente. Pode falar. Bem, eu acho interessante até porque, por entendimento, ainda que não tenha o voto agora, se for possível... Não, é possível, se pode achar que pertinente, pode fazer. Eu coloquei uma apresentação, eu não sei se pode servir. Ok. Semig. Bem, essa questão do gerenciamento dessa carga, a gente está exclusivamente falando do ponto de conexão base da palma. Nós temos mais de 30 pontos, exclusivamente foi esse que foi, nesse exercício que foi apontado, do ano de 2011 a 2014, o único que teve essa questão de sobrecontratação. A Semig fez esse pleito, que já foi comentado aqui, foi por meio de uma correspondência, que foi encaminhada em maio, e pleiteou, então, essa isenção dessa penalidade em função do ponto base da palma. Essa solicitação foi recebida pela SRT e foi contemplada na nota técnica, que inicialmente seria a nota técnica que vocês estariam analisando hoje. Disso daí, a gente até agradece pela análise e também pela oportunidade de estar aqui esclarecendo essa condição. Nessa nota técnica, então, o ponto Semig, nós extraímos os dois itens, que é o item 38 e 39, que é a parcela que está tratando do ponto base da palma. Nessa análise que houve, a SRT, ela justifica em dois pontos principais. Um que é ser gerenciamento, trata-se de um dinamismo no gerenciamento da carga, e o outro também, a questão de ficar prejudicada essa análise, em função do ponto onde ela está conectada, que é o ponto que foi verificado a sobrecontratação, que é a base da palma, ele não ser um ponto radial. Então, baseado nisso, é que a manifestação do Semig vai nortear o esclarecimento sobre esses dois pontos que foram elencados, então, na nota técnica. Então, em relação ao ponto base da palma, a nota técnica fala que se trata de um remanejamento de carga. E, na verdade, o que a Semig está justificando naquele ponto é o posicionamento de três clientes que são muito relevantes para o sistema de distribuição, no que tange a capacidade deles, e, principalmente, ali naquele ponto base da palma, que é a Itaomagnésio, a Rima, a base da palma, e também a Sada Siderurgia. Porque, efetivamente, esses três clientes, eles representam, nesse ponto onde houve a sobrecontratação, 66% da carga ali instalada. Então, aqui, se a gente for ver o ponto base da palma, efetivamente, aqui no ponto de conexão com a transmissora, nós temos aqui, realmente, uma interligação que vai para Três Marias, e aqui ainda seguiria interligações para Mascarenhas de Moraes, que são outros pontos de conexão com a transmissora, mas, efetivamente, nós estamos tratando desse ponto base da palma. E o que acontece é que essa carga desses três clientes relevantes aqui, Itaomagnésio, Rima e Sada, ainda que tenha essas interligações, quando esses clientes, efetivamente, não estão consumindo ou usando, em termos de potência, a capacidade que eles contrataram com a distribuidora, A gente não tem cargas aqui, no mercado residencial ou comercial, industrial também alocada, que a gente vai transferir efetivamente. Então, o ponto de influência aqui, basicamente, é 66% desses clientes. Isso pode ser comprovado até por essa tabela que está aqui. Essas que são as demandas contratadas pela Rima, Itaomagnésio e Vaz da Palma. E isso aqui foram as demandas máximas que eles, isso aí, valor de contrato. Então, nós fizemos a nossa contratação buscando refletir os consumidores que estavam naquele ponto. E, efetivamente, se a gente for ver, eles consumiram bem menos, e isso deu uma diferença de 56 megas num ponto onde estava contratado 196. Nós pegamos aqui, como atítulo de exemplo, o dia 9 de abril, que foi a máxima que foi registrada nesse exercício aí de 2014. Então, se a gente alocasse as potências desses clientes na carga que estava lá, a gente estaria bem adequado em relação ao montante contratado. E um ponto que justifica também essa imprevisibilidade da CEMIG nesse ponto é que um desses clientes, que é o Itaomagnésio, ele foi, a pedido da CCE, por inadimplência na contabilização, ele, no segundo semestre de 2014 todo, ele foi desligado. Então, a carga dele não tinha condição, naquele ponto, de a gente atingir, já que ele representa um quarto da capacidade contratada, a gente não tinha como atingir os 90%. Travou aqui. Pode passar por mim, por favor. Isso. Então, a justificativa aqui, em relação ao ponto não ser radial, é que, ainda que o ponto com a transmissora não seja radial, é que a distribuidora não dispõe de linhas de distribuição com capacidade suficiente para transferir aquelas cargas. A gente não tem um N-1, até porque, inclusive, seriam distâncias muito grandes em relação ao ponto de transmissão base da palma com o ponto de conexão também na transmissão, como, por exemplo, Três Marias ou Mascarenhas de Moraes. A influência dos clientes em base da palma é muito representativa perto da densidade de carga que tem lá. Nós estamos falando de 66%. E, ademais, o fato do sistema de transmissão estar interligado não quer dizer que as cargas de um determinado ponto possam passar, a gente possa... que a gente tenha N-1 em todos os pontos de rede básica. Em relação a uma falta, desculpa. No relatório também se fala na preservação, não nesse ponto específico da CEMIG, mas na preservação da remuneração das transmissoras. Então, um ponto que a gente coloca aqui, que a remuneração da transmissora, ela está preservada porque, sim, efetivamente a CEMIG pagou os montantes contratados referentes ao uso do sistema de transmissão. Nós não estamos pleiteando uma redução dos montantes contratados em função da utilização desses clientes. É simplesmente a isenção da parcela de ineficiência por contratação na transmissão. Aí, algumas coisas foram colocadas, como o risco de mercado. Então, a gente entende que o risco de mercado, ele é realmente uma questão da distribuidora. No entanto, a gente está querendo discorrer aqui, é da representatividade, bem como da imprevisibilidade para a contratação de um ponto específico de muita influência de determinados consumidores. E a CEMIG, então, ela ficou com a obrigação de refletir a carga desses consumidores específicos na contratação de rede básica, sob pena de eles, em determinado momento, utilizarem aquela capacidade contratada e, por outro lado, a gente teria multas por ultrapassagem muito grande. Por uma questão de cenário, é sabido que esses clientes ali do setor de ferroligas estão aguardando o leilão de governo até para a aquisição de energia. Ou seja, a distribuidora não tem nem como fazer essa gestão. Isso porque, a qualquer momento, o contrato de energia deles é bilateral, ele pode vir desse leilão, pode vir de uma contratação com terceiros e ele retomar a utilização. E o outro ponto que a gente... Então, o que a gente destaca nisso aí? Por algumas questões também até disciplinares, a gente vê que o pedido dizem que a multa também tem o condão de nortear uma contratação. Ou seja, se eu estou sendo multado por uma contratação em um ponto, eu tenho que estudar aquilo e fazer uma contratação mais adequada. Mas o que acontece ali é que a gente está em uma situação muito complicada. Porque se eu reduzo a contratação, tentando ficar mais próximo dos 90%, e um cliente desse, que ele não precisa de me avisar que ele está contratado, ele voltar a reutilizar essa energia nos montantes históricos dele, nós teremos uma ultrapassagem muito grande. Então, a CEMIG está procedendo em fazer essa contratação norteada pelos contratos de uso, que é a gestão que a gente tem diretamente com o cliente, tentando mitigar dessa forma o risco. E aí, em razão dessas exposições, é que a gente pede deferimento em relação a expor. Muito obrigado. Aí, questionando se o representante da Electro quer fazer também. Então, o doutor Daniel Cunha, representante da Electro. Bom dia, senhores diretores, todos presentes. Também preferi manter esse ponto, inclusive aproveitar o momento para esclarecer alguns dos pontos da Electro, e também, inclusive, porque existe um ponto que é de caráter mais geral. Então, inclusive, se aplicaria talvez a apuração de todas as empresas. Então, as análises que a gente fez, o que eu vou falar é, com base somente na nota técnica 58 do SRT, versão divulgada até ontem. Então, primeiramente, a gente gostaria de elogiar o fato de estar se caminhando com esse assunto. É muito importante que se defina um rumo para essas apurações de penalidades. A Electro sempre foi grande interessada na evolução desse assunto, inclusive, sempre estivemos presentes em fóruns de discussão, e encaminhamos documentos com os nossos pleitos. E a cobrança desses valores de PIS, da PIS, para os primeiros anos, após a publicação da 399, ela é importante para que os agentes tenham maior clareza dos critérios das penalidades que serão aplicados, e que saibam, tenham uma melhor noção dos riscos a que eles estão submetidos. Mas, o motivo de a gente ter solicitado ontem a retirada desse ponto de pauta, é justamente porque, exatamente, existem alguns pontos que precisam ser melhor discutidos antes de se homologar os valores. Um dos pontos, um dos aspectos que eu gostaria de colocar, é a questão de sobrecontratação em pontos compostos somente por clientes do grupo A. Que talvez dialoga até um pouco com o caso da CEMIG. Então, a Electro tem mais de 30 dos seus 130 pontos de conexão, mais de 30 desses pontos são compostos somente por clientes do grupo A. Então, e muitos deles, apenas um cliente. Então, o must contratado pela distribuidora com o INS, ele reflete o must contratado do cliente com a distribuidora. E como não há nenhuma penalização para o cliente, caso ele utilize menos de 90% dessa demanda contratada, ele pode fazê-lo, uma vez que ele tem essa demanda contratada. Mas, a distribuidora que contratou para fingir confiabilidade do sistema, ou seja, o cliente tem direito de usar aquela demanda. E caso ele volte a usar, a distribuidora tem essa demanda garantida com a transmissão. Só que, caso ele não utilize, nessas situações, a distribuidora fica penalizada compulsoriamente. Nós, inclusive, encaminhamos esse pleito numa carta, carta 146 de 2013, e colocamos esse ponto em várias ocasiões presenciais. Para uma ordem de grandeza, em 2011, essas penalidades somam cerca de R$ 783 mil para a Electron. Isso remete a um descasamento entre requisitos das resoluções normativas 414 e 399. E a situação não foi contemplada na nova argumentação. À época, o entendimento de que seria um caso excepcional e que não caberia o tratamento na regra geral. Mas, agora estamos discutindo exatamente as exceções, as excepcionalidades, as aplicações de penalidade. Então, entendemos que esse pleito precisa ser enfrentado pelo regulador. E o posicionamento da Electron é que não sejam cobradas as penalidades de ineficiência por sobrecontratação, nesses casos. Nós identificamos também um erro material na apuração dos pontos do litoral paulista, que foi mencionado no voto. Esse pleito foi deferido, só que faltou um ponto, o ponto de Ubatuba no horário de ponta, que dá uma diferença de cerca de R$ 2,2 milhões. Então, é um erro material que nós solicitamos a correção. De caráter mais geral, eu queria falar sobre a questão da correção monetária que está sendo proposta na Nanotécnica, a correção monetária pelo IAT. Nós entendemos que essa correção não é aplicável, uma vez que não há nenhuma previsão regulamentar para essa cobrança, não existe nenhuma previsão na 399, nem na 666. Então, a apuração da penalidade é montante, vezes a TUSD vigente no momento. Então, empresas como a Electro, que calcularam suas penalidades esperadas, se provisionaram com mais dos valores históricos, agora são surpreendidas com uma correção que não estava prevista na regra. Além disso, a PIS não compõe receita esperada da transmissora, em que pese ela vai ser revertida para a modicidade tarifária da transmissão, mas ela, a priori, não é uma receita esperada pela transmissora. Então, não se justifica a eventual recomposição do valor histórico. Além disso, as distribuidoras não deram causa a esse atraso na cobrança das penalidades, então, entendemos que elas não devem ser novamente penalizadas por conta disso. E, para pontuar o caso da Electro, a gente tem um aumento de cerca de 1,6 milhão na penalidade, que são cerca de 23% da penalidade remanescente, somente por conta dessa correção. Então, por esses aspectos, a gente discorda de qualquer correção monetária aplicada aos valores históricos da penalidade. Então, ante o exposto, a gente, em princípio, solicitaria a retirada de pauta do ponto para avaliação de todas essas questões. E, em caso concreto, a gente solicita a avaliação dos pleitos contidos na nossa carta 146-2013, a correção do erro material referente aos pontos do litoral, e defendemos também que não seja efetuada qualquer correção monetária sobre os valores históricos das penalidades. Então, não é isso. Obrigado. E a Electro se coloca à disposição para discutir o assunto a qualquer tempo. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, dado as apresentações, que, infelizmente, não vão servir para nada para esse voto, porque elas foram endereçadas às superintendências, então passo a leitura do restante do processo. Então, o cálculo dessa parcela é feito por meio da equação constante no parágrafo 2º do artigo 16 da resolução 3991. que é essa equação que está aí bastante simples, aí abaixo relacionada. E a eficiência da contratação da distribuidora é avaliada em relação aos seus montantes e usos contratados. No ponto, vale observar que a parcela de ineficiência por ultrapassar já é apurada mensalmente quando o valor verificado exceder 100% do MUSC contratado. E, por sua vez, a parcela de ineficiência por sobrecontratação é apurada anualmente quando o valor da máxima demanda verificado foi inferior a 90% do MUSC contratado no ponto de conexão e horário de contratação. E os valores de PIS apurados pelo INES para 38 distribuidores no período de 11 a 14 totalizam um pouco mais de 90 milhões conforme a tabela abaixa. Aqui estão discriminadas todas as distribuidoras. E com relação ao pleito da SEB para o ano de 14 verificador dos autos do próprio INES manifestou-se favoravelmente a concessão de expurgo dessa parcela referente ao ponto de conexão Samambaia 138 no valor de pouco mais de R$ 1,7 milhões. De fato, merece ser acolhida a recomendação do INES que foi ratificada pela SRT pois, por meio de estudo e análise de sensibilidade identificou-se que para uma redução de 100 MW na geração conjunta das UFIES Corumbá 4 e 3 ao aumento de 62 MW no MUST verificando no ponto de conexão Samambaia 138. Considerando o ajuste da composição do ponto e a influência da geração nas citadas usinas o MUST já ser considerado no horário de ponta em Samambaia 138 passa a ser 487 MW o que corresponde a 90,58% do valor encontrado de 537,641 MW o que descaracteriza a sobrecontratação anteriormente indicada para este ponto de conexão da distribuidora e a SEB diz também solicitou o expurgo da PIS no ponto de conexão Brasília-Geral em 33 KV sustentando que apesar de a SEB ter contratado 198 MW para a ponta de 218 para fora de ponta no primeiro semestre de 14 a SEB Brasília-Geral possui apenas 4 transformadores de 60 MW sendo assim visando manter o bom desempenho do sistema elétrico no período de carga máxima sem sobrecarga na subestação de fronteira no caso de contingência e uma unidade transformadora com os níveis de tensão adequados optou-se por operar com a SE Guará que é a SE 5 com barra de 138 aberta sendo atendida respectivamente para a SE Taguatinga e Brasília-Geral dessa forma houve uma redução no must da SE Brasília-Geral caso tal medida não fosse adotado teríamos um carregamento da SE Brasília-Geral e dê no mínimo 183 MW de ponta e 198.7 MW de fora de ponta que representa respectivamente 92.4 e 91.1 dos must contratados conforme ressaltou a SRT o expurgo dessa parcela nesse ponto de conexão é possível em virtude do remanejamento de carga por razão de confiabilidade do sistema ademais verifica que o pedido da SEB diz está condizente com os split que foram acatados por ocasião do processo de revisão da resolução 399 com efeito da nova resolução 666 estabelece no seu parágrafo 6 no artigo 19 que os must contratados em mais de um ponto de conexão com a finalidade de garantir confiabilidade e atendimento ao usuário não estão sujeitos a aplicação de parcela de ineficiência de que trata o inciso segundo devendo ao INS informar no seu relatório anual que trata do artigo 20 dos pontos de conexão descompreendidos por esse dispositivo portanto a aplicação da PIS no ponto de conexão Brasília geral em 33 deve ser cancelada expurgando-se o valor de 971 mil calculado pelo INS conclui-se assim que não há valor a ser cobrada a SEB diz referente ao ano civil de 14 com relação aos preços de expurgos da parcela interposta pela CEMIG D e Eletro volto a falar considerando as novas informações trazidas pelas distribuidoras por meio das correspondências mencionadas anteriormente a figura impertinente remetida a reanálise na SRT razão pela qual a deliberação desse expleto ficará para o momento posterior e a tabela a seguir apresenta os valores a ser cobrados da distribuidora considerando os expurgos que foram acatados conforme mencionado anteriormente e atualizado pelo índice de atualização da transmissão até junho de 15 então esses valores até junho de 15 eles remontam a quase 82 milhões atualizados em conformidade com o disposto do parágrafo décimo do artigo 16 da resolução 399 os valores pagos atidos de parcial de ineficiência não devem ser repassados às tarifas dos usuários da distribuidora do exposto com base nos documentos constantes do processo em tela voto pela emissão de despacho conforme o minuto anexo com o fim de dar provimento ao pleito da sebe distribuição referente ao expurso da sobrecontratação nos pontos de Samambaia 138 Brasilia e G3KV e determinar ao INS que cobre das distribuidoras as parciales de ineficiência por sobrecontratação apurado no período de 2011 a 2014 atualizado para junho de 15 e voto ainda por determinar a SRT que reanalisa os pleitos elétricos da CEMIG em fase das novas informações apresentadas relativo ao expurso sobrecontratação nos pontos de conexão é o voto em discussão só uma uma dúvida esse índice que está colocando aqui para atualizar o que que é basicamente o que compõe esse índice que é o índice de médio de atualização da transmissora o que que é atualização mesmo é o conceito de atualização não é remuneração alguém pode esclarecer sim só conceitualmente se ele é o que é um misto de IPCA e GPM o que que é exatamente isso bom dia a todos é o IAT o índice de atualização da transmissão ele está definido lá na resolução normativa 559-2013 e ele é um mix de GPM e IPCA dado pela proporção das receitas anuais permitidas das transmissoras que tem esses reajustes então a cada ciclo tarifário a gente cria esse índice na composição do do IGPM e do IPCA e aí a gente atualiza esses valores sempre a preço de junho de cada ano que corresponde ao ciclo tarifário ok obrigado e a dúvida é exatamente em função do que foi mencionado pelo eléctro sustentação oral evidente que foi uma cobrança que está sendo feita agora ainda que de maneira retardada atrasada mas cabe atualização certamente não caberia a cobrança de mora porque não foi cobrado antes poderia ser questionável a remuneração mas atualização monetária não há dúvida e como está realmente no conceito de atualização IGPM e IPCA está no conceito de atualização e não de remuneração e muito menos de mora então eu acho que está correta a previsão aqui de atualizar sim porque é um valor que atualização não caracteriza nenhuma penalização nenhuma remuneração apenas trazer o valor pela perda do poder aquisitivo da moeda então eu acho que está correto eu acho que aí o que foi colocado os demais pontos como o relator está remetendo os dois casos para uma decisão futura está também atendido ok então em votação eu voto também voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por dar provimento ao pleito da SEB distribuição SA referente ao expurgo da sobrecontratação nos pontos de conexão Samambaia 138 KV e Brasília Geral 33 KV em 2014 e determinar ao ONS que cobre das distribuidoras as parcelas de ineficiência por sobrecontratação PIS apuradas no período de 2011 a 2014 valores que devem ser atualizados para junho de 2015 também decidiu por determinar a SRT que reanalisa os pleitos da Electro e CEMIGD em face das novas informações apresentadas relativas ao expurgo de sobrecontratação de pontos de conexão próximo item